Vamos ver aqui, já já a gente vai conversar aqui com a Larissa. Opa, já assinou aqui. Muito bem. Vamos ver aí se a Larissa entra logo. Eu vou tentar conectar aqui para que a gente faça essa conversa, tanto aqui pelo Instagram como também pelo YouTube. Ok? Vou entrar aqui para saber se já podemos conectar aqui. Vamos ver se a Larissa entra logo. Eu tenho que aceitar, né, Larissa? Muito bem. Opa, boa noite aí, Keila. Boa noite. Gente, o áudio está ruim, ela está dizendo. Ela melhorou? Vou ter que ir aqui então. Vamos ver se melhorar agora. Está melhor o áudio aí, Keila? Eu tirei aqui do headphone, ver se melhorou aí. Está bom o áudio, será? Boa noite, Larissa. Boa noite. Tudo bom, né, de me ouvir? Ah, sim, está tranquilo. Eu queria saber aí de quem está com a gente agora, só para saber se o áudio ficou melhor. Diz aí, Emerson. Fala aí, o áudio está bom? Vou ver aqui se... Estou tentando aqui ver se consigo transmitir também pelo YouTube, mas eu não sei se vai dar certo. Estou tentando atualizar aqui só para... Mas se der certo, se não, depois eu ponho lá, né, se não der certo agora. Mas, Larissa, eu quero primeiro desejar aqui uma boa noite a você, né, e agradecer pelo seu... pela sua disponibilidade. Eu corri e cheguei a tempo, né? Estava ali numa reportagem, né, como jornalismo não para, né? A gente tem que estar o tempo todo. Está cortando assim um pouco a... Não, eu estou te ouvindo bem, você está me ouvindo bem? Você está cortando um pouco assim o áudio, começou a travar, não sei o que está acontecendo. Eu estava me ouvindo o meu filtro. Deixa eu ver se eu fico sem filtro. Colocou... Não, eu tirei o filtro. É, agora está melhor, está melhor. Muito bem. Larissa, a Larissa, ela é uma pessoa que está em constante aprimoramento, né? Ela já travou de novo, né? Você quer entrar novamente? Pode ser? Pode ser que melhore. Você sai e entra novamente. Tá bom. Eita, será que está travando? Está travando. A tua imagem também travou agora. Está congelada a tua imagem. Vou sair. É, você sai e entra novamente. E vai aqui. E vai aqui. Muito bem. Hoje a gente vai conversar... Vamos ver aí se a internet colabora, né? Mas a gente vai conversar aí com a Larissa, que está com o livro aí quase pronto, né? Ah, tá. Vou remover aqui, para depois colocar novamente. Pronto. Saiu. A Larissa está com o livro aí quase no ponto aí para ser lançado, e a gente vai conversar um pouco sobre esse livro. A Larissa eu conheci essa semana. A gente foi fazer uma reportagem pelo Sistema Guanaré. A matéria ainda vai ao ar ainda. Mas ela vai lançar um livro agora em março. Nós vamos bater um papo sobre esse livro. Saber do que trata, né? Você que está em casa aí... Também vai saber um pouco mais aí sobre a Larissa. Larissa Rocha, caixense. Ela que agora também está estudando em São Paulo, né? Em Campinas. Vamos... Vamos ver se... Ver aqui se ela já está no ponto de novo. Pronto. Aceita. Eu vou aceitar aqui. Vamos lá. E aí a gente vai bater esse papo. Pronto. Aí. Ah, agora aí melhorou. Agora sim. Achei que foi porque o meu celular estava descarregando. Agora eu estou conectado aqui do ladinho da tomada. É. Vai ficar balançando. Eu acho que... E pé. Boa noite. Tem como deixar ele parar. Se deixar ele paradinho aí, eu acho que não trava tanto não. O celular. Se ficar movimentando às vezes, ele... Viu? Muito bem, gente. Como eu estava dizendo, a Larissa, ela é caixiense. Mora em Caxias, mas está indo agora direto para São Paulo, né? Por conta aí da pós-graduação, mestrado em Linguística, né? É. E... Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa sua ida para lá. Como é que despertou esse interesse em crescer mais, né? Porque às vezes a gente acha que só com a graduação resolve, né? Tem muita gente que acha que só a graduação resolve, está ok, está tudo muito tranquilo. E é... Mas você quer dar um salto maior. Primeiro fala para a gente. Eu queria que você falasse um pouco da sua vivência aqui. Primeiro Caxias, depois a gente ir para lá, né? Você, em Caxias, estudou por onde, né? Como é a sua vida escolar por aqui? Boa noite, Larissa Rocha, que tem aí um livro, Tecidos de Sonhos, para lançar. Já, já a gente fala sobre o livro. Boa noite. Boa noite, Lima. Bem, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Eu comecei a estudar... Aprendi ler muito cedo, muito antes de ir para a escola, já sabia ler. Então, eu fiz o ensino fundamental no João Lisboa. E aí, depois do João Lisboa, eu fui para o IFMA. Do IFMA, eu fui direto para o EMA. Então, assim, eu não parei de estudar. Desde que comecei, eu já estava... Sempre estive estudando. Então, essa minha trajetória foi sempre em universidade, em escolas públicas. Nunca fui para uma particular, sou filha de professora. Mas, mesmo assim, sempre em escola pública. E o que acontece? Eu fiz a minha graduação em letras, porque desde os 12 eu estudava inglês. E aí, o que acontece? Nesse período que eu estava entrando para o vestibular, muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu passei por um processo, assim, de... Até mesmo um pouco de superação, porque minha mãe teve uma doença, minha mãe teve câncer. E aí, eu fiquei, assim, louca, na minha cabeça, uma adolescente de 15 anos, no caso. Eu tinha 15 na época, quando eu descobri, eu tinha sonhos. Eu tinha sonhos de fazer faculdades fora daqui de Caxias. E aí, o que acontece? Eu não conseguia sair, porque eu acabei ficando triste demais. Acabei entrando num quadro depressivo. E aí, a única coisa que eu gostava, que podia fazer com que eu me animasse a fazer algum curso aqui na cidade, era o inglês. E aí, por conta disso, eu falei assim, ah, não vou fazer arquitetura, porque na época não tinha na Cacema. Ainda não tinha chegado esse curso. E não tinha moda, não tinha nenhuma coisa que eu achasse legal para eu cursar. Entendeu? E aí, só tinha... A área da saúde não dava para mim, porque eu estava muito... Eu estava precisando de ajuda, e aí não dava para ajudar ninguém. Então, eu fui para o Ema. Chegando lá na Uema, comecei a fazer a faculdade de inglês, né? Letras portugueses, inglês literatura. E por lá eu comecei esse processo de conhecer um pouco da área da linguística. Fiz um projeto nessa área. Meu projeto foi premiado. Eu fui para São Luís no CEMIC. Meu projeto, ele recebeu uma ensamada. Foi muito legal, né? Foi muito legal, né? Sim, foi muito legal. Mas que projeto... Só fala um pouco do projeto. Que projeto foi esse? O projeto, ele é sobre uma manifestação cultural caxiense, que há muito tempo não é mais... Ela não acontece mais aqui na cidade. Ela se chama Marujada. Na época, eu fiz uma pesquisa com o percursor, né? A pessoa responsável. Então, eu e minha orientadora, a gente foi na casa dele. E a gente ouviu, fizemos a entrevista. Eu transcrevi tudo o que ele disse. A gente coletou algumas coisas. A minha professora tinha foto da última apresentação. Eu não cheguei a assistir. E assim, foi um trabalho de resgate da cultura da cidade. De alguma forma, registrar. E também uma análise de discurso. Então, foi aí que eu comecei esse meu interesse por linguística. E mais na área de... Eu tô me ouvindo. É, porque eu tava vendo aqui. Mas não vai dar pra transmitir, porque a gente vai ficar se escutando duas vezes. Não vai dar, não. Ah, que pena. Mas aí, agora eu digo... Eu vou dar uma informação pra você. Essa Marujada aí, ela tá sendo resgatada agora. Ah, que legal. Ah, minha monografia foi sobre ela. Pois é. Então, o Pelé, agora no Natal Iluminado, ele apresentou... O Pelé, que é o fundador da dança do Lili, ele apresentou com um grupo de meninos aqui, que é os jovens que estão dando continuidade. O Lili, ele tem muito... Ele não vai parar no Pelé, digamos assim. O Pelé tá criando uma legião de pessoas que vai dar continuidade. Tem um grupo ali no campo de Belém. E a Marujada, ele tá tentando incorporar, pra tentar lembrar. Nossa, a Marujada... Isso só no mês de dezembro. Muito bonita. Mas é bonita. Eu tava observando a dança... É uma manifestação, né? Tem uma dança que eles fizeram lá. Eu não sei se eles tentaram... Mas como tem um integrante mesmo, antigo lá, ele trouxe o jeito de vestir, a roupa branca e tal. É interessante. Eles são vestidos... Aqui eu pesquisei, eles eram vestidos como marujos, tem um rei, tem uma rainha. Então, assim... Uhum, exatamente. Dessa manifestação, a gente vê que é cara, tem um custo mesmo, que realmente precisa de um investimento. Então, eu fico feliz que o São Sebastião tenha aí conseguido, junto com a Pelé, resgatar a Marujada. Pois é. Eu achei até interessante. Eles querem... Eles, inclusive, estão tentando contar um pouco disso pra que não morra, né? Como... Eu queria saber se a tua pesquisa tá lá na UEMA ou não. Tá, tá. Tá na biblioteca da UEMA. Eu tô pensando em transformação em livro, porque... É uma ideia. É uma boa ideia. Sim, eu tava conversando com o Joab. Não sei se você conhece o Joab. Ele tava... A gente tá falando sobre isso. Ele é um historiador. Então, ela fala sobre... Puxa, é interessante. Informar a minha monografia em livro. E... Atrás... Porque, assim, a Marujada, ela existe em vários estados. E em cada estado... Uhum. É uma manifestação diferente, né? É o que a Rolando aqui vai dizer no discurso que... O que há são versões. Mas, então, em cada lugar, há uma versão diferente. A gente... Né? Em cada lugar, significa de uma outra forma. E é muito interessante esse resgate da nossa Marujada. Eu tô pensando em transformá-la em livro. Aí seria um livro mais acadêmico mesmo. Muito bom. E aí, eu sugiro que tu converse com o Pelé. É claro, como você foi já na fonte, né? Sim. Capaz de... E aí, talvez o Pelé seja alguma forma... Ela é. Pois é. Tá cortando um pouco, mas eu acho que... Mas tá... Tá dando pra entender. Aqui é a sua fala. Aí tem... Aí tem... Mas, assim... É... E aí, você quer dizer, assim... Você... Quando você entra na Universidade Estadual do Maranhão, assim... Você fez só o curso de letras lá, né? Sim. Você fez alguma outra... Não, eu fiz só o curso de letras lá. Quando eu tava já terminando, já comecei... Eu já tava no quarto... No terceiro ano, já comecei a trabalhar. Então, por... Eu já comecei a dar aula de inglês. Aí eu também dei aula de inglês lá na UEMA também, pra... Um cursinho preparatório pro pessoal que tava aí precisando de proficiência pro mestrado. É... Eu tenho uma trajetória, assim, assim, de alguns trabalhos. E aí... Tá certo. Eu fiquei dois anos depois que eu saí, né? Eu me formei. Aí eu fiquei dois anos só trabalhando. Nunca tinha feito nenhuma seleção de mestrado, não. Aí foi quando meu esposo começou a testar. Foi a pandemia. A gente... Bem no início. A gente tava vendo alguns editais. Ele passou pra um edital em Minas Gerais. Um mestrado lá. E aí eu falei... Eu tenho que ir de alguma forma pra lá. Porque eu não posso ficar aqui só. Verdade. E aí a universidade mais perto que tinha de Alfenas, em Minas Gerais, que eu e meu esposo tinham passado, era... O que a gente tinha visto era a Unicamp. E aí eu fiz... E é a melhor. Eu acho que é uma das melhores, né? É, porque ela é muito boa. Ela já foi considerada a melhor da América Latina. Ela sempre tá mesmo nos... Entre as melhores da América Latina mesmo. Então, é uma ótima universidade. E eu passei, né? Um milagre aconteceu. E eu passei. Você... São dois anos? São dois anos lá, né? Sim, dois anos. Que você vai postar, né? Aí com a questão do Covid, eu posso prorrogar. Mas você recebe alguma bolsa ou não? Tem que bancar mesmo sozinha? Nesse caso, quando eu fui, eu fui sem bolsa. Obrigada, cara. Hoje em dia, eu sou facilitadora na Univesp. Então, assim, lá tem várias formas de você continuar, de alguma forma, trabalhando. Ou ganhando alguma bolsa. Eu sou facilitadora na Universidade Virtual de São Paulo. Então, eu auxilio lá algumas coisas. E tá aí. Algumas coisas estão acontecendo. Isso é bom. E assim, se você pretende realmente ser uma acadêmica mesmo. Acho que esse é o caminho. Mas assim, você sempre quis fazer essa... Ser docente ou não? Ou isso foi aparecendo ao longo do caminho? Pois é. Na minha adolescência, eu não imaginava. Porque eu sofria de professora. Então, eu via a dificuldade que é ser professora. Então, eu não queria ser professora. Mas, ao longo da minha trajetória, na faculdade, estudando, acabou que eu fui realmente gostando da profissão. E eu tenho muito jeito com criança. Então, eu gosto muito de ensinar crianças. Eu já ensinei assim de tudo. Já ensinei de criança de dois anos a idoso de oitenta e poucos anos. Então, assim, eu tenho experiência com o público saqueado. Eu dei ela na educação de adultos também. Então, assim, eu ensinei desde o maternalzinho, assim, mais ensinando inglês para as crianças até o idoso. E aí, eu fui gostando. Sabe um... Mas você tem alguma preferência? Se é a educação infantil ou adulta? Como é que é? Hoje em dia... Ou é a educação superior? Educação superior ou o ensino infantil? Hoje em dia, eu acho que... Assim, eu gosto muito de criança. Eu sei que... Para mim, é muito prazeroso trabalhar com criança. Mas, no momento agora em que eu estou, eu sinto que eu não estou nesse momento assim... Porque eu já trabalhei já há muito tempo, assim, uns três, quatro anos com crianças. Então, eu já tenho essa experiência. Eu só queria ter um pouquinho mais de experiência trabalhando com adultos mesmo. E não só no ensino fundamental, porque eu trabalhei na EJA, né? Mas trabalhar um pouquinho mais no ensino superior, quem sabe? Seria muito bom. Muito positivo. É bacana. Assim que eu finalizei o meu mestrado, eu tive uma experiência aqui de dois anos na Unifacema. Eu gostei bastante do ensino superior. Mas, assim, você tem que ter exclusividade. Eu acho que o professor só consegue produzir com muito mais qualidade se ele tem a exclusividade de poder trabalhar num lugar onde a cabeça dele está voltada só para aquele lugar. Porque se você dispersa... Eu não sei. A mulher consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu não sei se é o meu caso. Se eu estou reclamando por conta de que eu fazia várias coisas e isso aí eu senti bastante. Eu dei conta, mas só eu sei o que é que... Quantas madrugadas eu tive que romper aí para poder garantir o compromisso, né? Acho que é porque a dificuldade é ensino, pesquisa e extensão. Então, você tem que dar conta dessas três coisas. Tem que desenvolver pesquisa. Tem que ensinar. Então, é muita coisa mesmo. Porque, assim, se você não tem o tempo do estudo... Porque ensinar também é estudar, né? Você só consegue ministrar bem se você estuda bem, né? É uma coisa que depende da outra, né? Tadinha. Mas aí, vamos para o livro, né? Vamos conversar aí sobre o livro. Embora você tenha pesquisado aí sobre a Marujada, mas você quis fazer alguma coisa totalmente diferente, né? Ou seja... E não é a sua pesquisa também. Depois a gente pode até falar um pouco sobre a tua pesquisa que está desenvolvendo lá. Mas por que você resolveu ir para uma coisa totalmente diferente da pesquisa, né? Para lançar como livro? Um tema. Bem, assim... A análise de curso, para mim, ela sempre foi muito empolgante. Muito. Eu acho que... Eu sempre me via como uma professora exclusivamente de inglês e eu pensava que minha monografia, ela ia ser nessa área de inglês. Acabou que não. Eu fui para a área de análise do discurso. Então, eu sinto que, apesar de eu não ter, assim, tido letras como minha primeira opção, eu consegui transitar em todas as áreas, né? Do curso, eu consegui fazer um percurso pelo inglês, consegui fazer um percurso pela parte do português, linguística. E a literatura, para mim, sempre foi uma coisa que me fascinou. Eu escrevo há muito tempo, mas eu, durante a faculdade, eu não tinha coragem de entender o que eu escrevia, nem mostrar nada o que eu escrevia. E quando eu estava... Eu comecei a escrever esse livro, eu estava no processo de seleção da Unicamp. Então, foi uma forma também de me deixar mais... Tirar aquela tensão da minha mente. Estava trabalhando, estava dando aula, e estava com o processo de seleção da pandemia no auge. Muita gente morrendo. Eu não aguentava mais assistir televisão, ver as notícias passando. Então, assim, foi um processo também até mesmo de terapia para mim. Então, eu já tinha escritos, mas eu não tinha coragem de explicar, porque eram muito ruins mesmo. E eram ainda muito imaturas. Interessante. Também na pandemia, eu gerei esse aqui. Esse aqui é a minha monografia, lá na Unicamp, na Oeste. Qual é o título? Estou vendo as letrinhas. Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Ai, que interessante. Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Então, é um... Eu falo aqui de uma religiosidade popular que existe em torno de três pessoas que foram assassinadas. Isso é uma história real mesmo. E aí, eu junto... Eu uso a memória das pessoas para poder... Ou seja, dentro também da metodologia. A história tem como técnica a memória. Ela usa como técnica. Só que, como é uma pesquisa da área de comunicação, Então, eu junto foco e comunicação com história oral, memória. Enfim. E aí, junto e construo também um livro. A fundamentação é história e comunicação. Então, tá... Nossa! Mas assim... O Fichê, que é alguma coisa dessa... O Fichê tem uns textos muito bons sobre o Fichê, que se chama papel da memória. Muito bom. Pois é. Eu não chego a citar nenhum deles, não. Porque, mas eu... Não foi nessa... A minha... Não, não foi. E o objetivo não foi também analisar muito o discurso deles. Mas, assim... É claro que eu fiz uma análise, né? Também dando a parte histórica, né? Mas o objetivo mesmo foi registrar. Registrar e deixar para as pessoas que essa manifestação, ela é importante. E que faz parte do imaginado das pessoas, né? Mas o que eu queria dizer... É só para citar como exemplo de o quanto a pandemia, ela também pode ser produtiva, né? Você não pode... É verdade. Você não pode gastar a sua energia apenas no noticiário. O noticiário, ele é muito sanguinário, né? O noticiário, ele é... Ele te leva para baixo, o noticiário, se tu for analisar mesmo, né? A gente viu muitas pessoas... Coisas que saem da zona de conforto durante a pandemia, né? Então, assim... Teve todo o lado das mortes. Realmente, ninguém vai saber mensurar o quanto foi ruim, O quanto realmente impactou e vai sempre impactar. A gente vai estudar, vai estar na história, né? E passar por... É, assim... Realmente, muito... Mas também houve muito... Assim, né? Eu creio sempre que Deus sempre consegue nos dar uma alegria, né? O choro vem... À noite toda, mais alegria vem pela manhã. Então, eu sempre estava dando mensagem de uma forma de gente se animar. E muita gente foi descansando talentos, foi se resobrindo. E aí foi acontecendo com muita gente esse processo de fazer coisas de novo. Muito bem. E, assim... Você chegou a escrever esse livro em quanto tempo? Ele nasceu mesmo durante a pandemia? Ou você já vinha juntando alguma coisa, já escrevendo algo? Como é que foi isso? Eu comecei a escrever em setembro de 2020. Eu terminei a primeira versão dele em janeiro de 2021. Aí acontece que eu pensei... Ah, eu não vou enviar para a editora. Assim, teve uma amiga minha, minha filha, por conta do livro. Que ela amou o livro. Ela ficou tão louca pelo livro. Quando eu fazia uma versão impressa do livro. Ela imprimiu o meu livro. Só para ela. Além de falar... E aí eu pensei assim... Tá, vamos ver. Eu sempre tive esse sonho. Era um daqueles sonhos que a gente guarda. Praticamente não era. E eu não tinha mais perspectiva de realizar. Mas aconteceu que eu não sei porquê não. Eu já estava lá em Minas. Eu acabei o contrato com a editora em Minas. E aí eu passei sem mexer nele. Já escrevendo outras coisas. Eu tenho vários outros livros. Só que ele estava pronto na minha cabeça. Só que acontece que no processo de você escrever para mim, eu descobri que a reescrita, que é quando acontece tudo. Eu fui lendo, releio. Até chegar essa última versão, que é a minha versão final. Então, acabei que eu continuei recebendo o livro durante o ano de 2021 para ver se eu consigo fazer algo que me deixasse feliz, sabe? Até porque o livro, ele é uma logística. E aí a primeira versão, ele era volume único. Aí eu pensei, não. Para uma escritora que está começando, eu publicar um livro de 600 páginas é muito. Então, e aí eu também fiz cursos. Eu fiz curso com a Liliana Cardoso. Falando sobre publicação. Então, assim, eu fui pegando a gente do mercado literário que diz que é sobre a gente saber iniciar com um nível pelo menos de 300 páginas. O meu livro não tem 300 páginas. Primeiro, ele tem 170. Então, eu achei, assim, um número razoável de páginas. Eu fui pensando sobre todos esses aspectos. Até eu chegar, assim, vou transformá-lo numa duologia. Então, é o primeiro volume. Eu vou lançar, vai ser lançado. E aí depois vai ser o segundo. Então, foi nesse processo. Aí o segundo agora está no... Ah, vão ser dois, então, né? Sim, sim. Mas eu estou rescrevendo umas partes. Eita, travou. Travou? Eu acho que a internet, a internet, ela deve estar com... Para mim está... Está perdendo, assim, a qualidade. Para mim está normal. É, melhorou agora. Melhorou? Estava, assim, chuviscando. Estava, é. Para mim estava normal. Não, melhor. É. Então, são dois. São dois livros, né? Sim, são dois. Agora estou terminando o segundo, porque a minha vontade agora é terminar, assim, com o que eu mandar para os leitores beta, que são os leitores que leem antes de todo mundo, para dizer, para criticar, para falar assim, ah, muda aí, não é aquilo. E aí, eu só quero concluir isso para mandar para eles, porque meu foco, assim, é minha dissertação, porque senão eu não dou conta. Verdade. É isso mesmo. Tem a questão, tem que... E dissertação dá um trabalho. A minha dissertação, você falou aí de uma coisa bem interessante. Talvez, no meu caso, não seja... Eu vou até pegar aqui. Olha, eu quero lançar um livro agora, mas ele vai sair mais ou menos assim. Ele vai ser... Grosso. Por quê? Olha, esse aqui tem 700 páginas. O Câmara Cascudo. Mas eu não vou ter como diminuir ele, porque, assim, é a dissertação. Se eu quebrar ele, fica meio complicado, né? Não dá para fazer. Mas você falou algo interessante aí, porque eu estou pensando também da continuidade à minha pesquisa, porque eu quero publicar minha pesquisa, mas eu vou até sondar aí essa tua editora, porque ela é interessante. Eu achei... Pode ser até que... Ela aceita acadêmica. Tem que ver se parece que é só literatura. Ah, só acadêmica, né? É. Mas tem umas editoras que elas são exclusivamente acadêmicas. Eu estou tentando aqui com a Paco. Quero saber como é que eles trabalham. Eles também publicam teses e dissertações. Eu vou ver com eles. Dependendo do que eles me disserem, eu vou ver se compensa, né? Mesmo porque, assim, eu estava observando que quanto maior a quantidade de páginas, mais caro fica o livro, né? Tem esse detalhe também, né? Sim, tem esse detalhe, porque, assim, a todos os anos, o valor do papel, ele tem um só que é ajuste. O que encara é esse papel. As gráficas, elas... Com esse reajuste anual. Então, você, às vezes, pensa assim, ah, meu livro vai custar tanto. Aí, no ano seguinte, o papel sobe mais um pouco. Sobe. Por isso que hoje em dia a gente está publicando muito livro em e-book, porque é mais prático e também não precisa de tanto investimento. fechar o papel. Isso é verdade. Esse meu livro aqui, ele já está em... Eu já botei ele para ser vendido em e-book, como e-book também. Eu já coloquei na Hotmart. Na Hotmart. Mas, assim, queria que você falasse agora um pouco do livro, né? Você passou mais ou menos o quê? Três meses? Você falou, foi? Quatro meses? Aonde? Para escrever ele? Ah, sim. Não, escrever. É, eu nem contei. Para mim, para mim, eu não conto o tempo com esse livro. Porque essa gente já está muito longa. Mas eu passei um... que foi uma pesquisa para monografia, né? Mas deu para... Só que, assim, eu só publiquei ele um ano depois que defendi, ou mais. Então, tem um tempo. Agora, eu queria saber de você o seguinte. Sobre o tecido de sonhos, né? Tem a ver, na sua avaliação, com a pandemia? Porque me parece que, assim, a pandemia, ela mudou também a perspectiva nossa sobre tanta coisa, né? Eu acho que, assim, se você é um pouco reflexivo, a pandemia, ela ressignificou muito na nossa cabeça. Não sei se foi... Se o título também tem a ver com essa proposta aí. Por conta da pandemia. Se tem algum reflexo da pandemia. É, quando eu comecei a escrever, foi muito no impulso. Eu não tinha planejado nada. Só foi assim, eu vou escrever. Eu vou escrever. Quando eu comecei a escrever, eu escrevi no celular. No bloco em minhas notas. Praticamente. E aí, o que acontece? Eu estava... Eu queria me distrair. Então, eu pensei, eu não vou escrever nada para remeter à pandemia. Então, no meu universo, pode até ser os mesmos anos. Só que não são anos pandêmicos. Eu não fiz. Porque eu achei que já estava muito saturado. E eu acho que, na minha opinião, foi uma boa escolha. porque existe dentro do mercado do livro, tendências. Tendências para venda. Vamos dizer assim. Querendo não vender um produto. E aí, o que acontece? Pessoas que estão insaturadas, tem pessoas que conseguem dar isso de boa, mas a maioria das pessoas não. Elas queriam uma válvula de escape. Então, eu estava nesse barco de querer uma válvula de escape. Então, a única coisa que eu queria era esclarecer, era estar em outras coisas, em coisas mais leves. Então, o meu livro é muito leve, ele está muito leve, tem muita parte engraçada. Eu queria rir, eu queria que os meus leitores tivessem um livro que divertisse. Mas, sobre essa questão do sonho, eu acho que acaba abraçando essa causa também, da gente olhar para a pandemia e ver que os nossos sonhos, de alguma forma, estavam sendo quebrados, sendo frustrados, por conta de todo esse cenário, todo esse cenário caótico. por conta de relações que a gente foi perdendo ao longo do tempo, com pessoas que a gente amava. Então, é sempre importante que os sonhos, eles nos movem. E não é sobre a gente estar... Eu tenho até uma frase no livro que eu falo que não é sobre a gente estar acordado, aliás, não é sobre a gente sonhar, é sobre a gente estar acordado e continuar assim. E é sobre isso, de alguma forma, a mensagem do livro trata, sabe? E assim, o livro é tecidos de sonhos, né? E como é que vai estar estruturado o livro? Ele vai ter, vão ser em capítulos, ou ele é um tema corrido? Até tipo o Saramago. O Saramago começar a escrever e... O Saramago é muito, né? Logo assim, ele é maravilhoso, no sentido de que você, para ler o texto dele, respirar fundo, ele vai ser irritado. É como? É para isso que você faz, assim, e ler, e ler, vou ver. Eu tenho uns textos ali muito loucos, eu gosto muito daquele, acho que é dele, que sai sobre a cegueira. Ele ficou na minha cabeça durante o poder me inter. Mas, bem, o meu livro é uma história, né? Então, é uma história, é um romance, então, ele é estruturado como um romance, com capítulos, ele é um romance romântico, ou seja, tem aquela questão de amor e tal. Ele conta a história de uma personagem, então, durante todo o livro, a gente vai ver uma trajetória dela para conseguir atingir esse objetivo dela. Como eu estava nesse processo de resgatar alguns sonhos da minha vida, e esse sonho era um sonho da minha adolescência, de escrever um livro, então, eu tratei de assuntos bem leves, comuns para pessoas dessa idade, também da minha idade, né? De alguns anos. E, então, é um livro muito leve nesse sentido. Mas, ele também fala sobre a gente, sobre amizade, sobre amizades ruins, experiências ruins, experiências de pessoas que, às vezes, a gente pensa que estão perto da gente estão querendo do nosso bem, mas não estão. Então, ele é um espaço para o ensinamento. Interessante. E aí, vamos só falar logo da data, né, que você vai publicar. já tem data aqui em Caxias, né? Vai ser dia 7, né? 7 de março. 7 de março às 19 horas lá no Baima, né? Quem é que pode ir lá para assistir você, para ver você, assim, qualquer público? A entrada é graça, não vai cobrar nada, está liberado para prestigiar, Quem quiser estar com o trabalho, vai ter apresentação, tem um pessoal cantando, o meu irmão mesmo canta, e até participou daquela, aquele tempo quando eu tinha feito em Avaliante, o Felipe, ele cantou também um pouquinho no Natal Iluminado. Então, assim, eu já tenho um pessoal, uns parentes que gostam de cantar, eles vão estar cantando a Vitória, não sei o que acontece. Então, assim, tem algumas pessoas da minha família que já conhecem, aí eu vou colocar eles lá para cantar de alguma forma. Vai ter um book trailer, vai passar, porque eu produzi, a gente produziu um book trailer, que é um videozinho, uma chamada para o livro, produzi com alguns amigos, com o pessoal de uma agência aqui da cidade, que é a Chip Agência, que ajudaram a produzir. E vai ter alguns depoimentos de alguns leitores, porque tem umas leitoras, porque, né, leitoras beta, até estranho esse termo, mas é um nome de leitores que leem antes de todo mundo. E as minhas leitoras beta, elas não são aqui. Elas não são aqui do Maranhão. Elas são uma de Pará, uma de Belém, inclusive ela escreveu o prefácio, ela é escritora da Raquel Borges. Ela vai fazer um depoimento em vídeo, tem outro aqui, ela mora em São Paulo, e aí é assim. Ela também escreveu um livro, e ela, para mim, é um xadózinho, porque ela tem, ela tem 14, no máximo, acho que eu tenho um livro que foi, o livro dela foi, é uma publicação não só aqui no Brasil, mas em Portugal também. Então, assim, são umas pessoas muito queridas que leram meu livro antes e vão dar esses depoimentos. E é isso, aí vai ser bem legal, vai ter a venda, né, vai ter o autógrafo, coquetel. Legal. Legal, muito bom. E aí, então, vai ser dia 7 de março, lá na escola Antônio Baiman, lá no Castelo Branco, bairro Castelo Branco, aqui em Caxias. Qualquer alteração da data de diário, porque eu estou só, assim, um pouco apreensiva com esse feriado de carnaval e as entregas, mas qualquer coisa eu posso alterar e aí eu vou avisar, mas está tudo certo para ser dia 7. Jesus vai dar certo. É, eu até estava dizendo assim, é, que, que assim, a gente marca antes de chegar, a gente corre esse risco, né, de dar um atraso e tal, mas, 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 tem tempo, eu decidi que meus aulas iam ser presenciais, então, eu estava contando, meus aulas iam ser online, aí eu tive que agenizar, para fazer esse lançamento, o lançamento estava previsto para sair a mídia, então, a gente adiantou muita coisa, de programação, de capa, a gente fez tudo isso, capa e de gramação, a gente fez em menos de um mês, então, assim, a gente estava só esperando mesmo a gráfica enviar, porque, é, já é outro setorzinho, aí o pessoal de lá pegou covid, e aí ficaram, boa parte, pô, e aconteceu tudo isso, mas, já estão de volta, aí me garantiram que vai enviar esse livro, mas, se eu enviar, nesse dia 7 chegar, a gente vai agir um pouquinho, para esse lançamento, mas, estou aí aguardando. Maravilha. Então, é, eu, assim, você, você quer seguir mesmo nessa carreira de, de escritora? Olha, é isso que você, pintura? Eu gosto de pintar, mas eu canto muito mal. Olha, eu acho assim, que, você sempre, é, escrever. Sempre vou estar escrevendo alguma coisa, porque eu parei de escrever, por muito tempo, parei de escrever, por alguns traumas meus, traumas, que, algumas pessoas geraram em mim, então, eu boqueei para escrever. Então, quando eu, é, quebrei essa represa que estava dentro de mim, de escritos e palavras, e eu deixei esse, esse, um pouco jorrar de palavras dentro de mim, eu pensei que agora eu preciso escrever, eu preciso continuar, eu sempre escrevi em diários, eu sempre escrevi essas coisinhas, mas, eu gosto de escrever e mostrar agora, eu sinto que é uma coisa legal. Então, eu vou ser, eu sou professora, minha professora, professora, vou continuar, atrás, é, estudando, sendo, fazendo, meu mestrado, não sei, um dia já depois do doutorado, vou continuar, mas eu sempre, então, é, a, ser escritora, para mim, acho que, não é uma questão, assim, que eu não, eu não mais, eu vou pensar que eu não vou mais, eu já estou com o pézinho lá. Está no meio, né? É, está no meio. É, eu confesso que essa questão aí, ela é bem interessante, o que você disse, porque a gente, eu não sei se passava pela sua cabeça ser escritora, confesso, eu, no meu caso, não passava, nunca passou, né, em escrever um livro, mas aí, quando você entra e faz, escreve um livro, uma pesquisa, quando você faz a pesquisa na, 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 graduação, ou seja, se passa pela sua cabeça a ideia de publicar, já, pronto, já se transformou, automaticamente, num, uma publicação, oficial, e aí, você já se torna um escritor. E aí, assim, quando eu, eu escrevi esse, porque a minha intenção, na realidade, era deixar, poxa, era reunir os, os depoimentos de algumas pessoas, e fazer, e fazer de uma manifestação que fica, às vezes, perdida no tempo, algo concreto, e deixar aí como legado para quem quiser estudar sobre o assunto. E quem quiser aprimorar depois, fazendo uma outra pesquisa, e fundamentar no meu livro também, pode, e que eu, que eu acho que é legal isso aí, né? É muito legal, e aí, contribui muito. E aí, assim, da hora que eu finalizei, já deu vontade de, de publicar a dissertação. Então, aí, eu, eu digo, poxa, a gente entra, a gente entra na dança, às vezes, sem, sem querer, e depois que entra, não quer sair. Na academia, a gente até quer exigir, tem que mostrar publicação, tem que mostrar trabalho, então, assim, já é um ponto, Exatamente. Eu confesso que, assim, quando o assunto, ele nasce naturalmente, eu acho que é mais interessante, do que quando você é obrigado a pensar sobre algo, né? Sim. Parece uma obrigação, né? E tal, e talvez, pelo fato de não ser tão espontâneo, talvez não tenha tanto o agrado de todo mundo, né? Porque é uma coisa que tem que sair. Você sabe que, quando entra no mestrado, se você não tem um tema, arruma um pra você, né? É verdade. É assim que eu quero. Eu tenho que fazer. Só são dois anos e você tem que arrumar algo pra poder fazer. Eu tenho que fazer. Mas, mas no caso, no seu caso, vamos já falando aí da tua pesquisa. Nasceu, nasceu de algo espontâneo ou você se sentiu também na obrigação de criar um tema lá quando chegou? Na verdade, nasceu de algo espontâneo. Eu tive que enviar o projeto antes. A minha seleção, ela exigia um projeto. E foi muito louco porque eu fiz o projeto em... eu soube do edital em agosto. Assim que saiu, com um mês, eu escrevi o projeto. Eu nem tinha projeto preparado. Aí, eu lembrei do que minha professora sempre falava pra mim na graduação. Falou uma frase que não sai da minha cabeça. Foi assim. Larissa, a gente tem que escrever, a gente tem que aprender a pesquisar coisas relacionadas à nossa prática. E aí, eu pensei, a minha prática nesse momento, eu tô dando aula pra educação de jovens e adultos. Aí, eu li as linhas de pesquisa e eu vi qual era a linha de pesquisa que estava indo de encontro com aquilo que eu já sabia. Eu sabia que eu vim pra escrever o projeto. E aí, o que que eu pensei? Eu já trabalho com educação de jovens e adultos, então, eu vou usar isso aqui de alguma forma. Eu já tenho uma base, um pezinho em manografia e análise do discurso, então, eu vou falar sobre análise do discurso. E aí, eu pensei, só as plantinhas lá na minha cabeça e os professores que eu almejava como orientadores, eles poderiam se interessar. E lá na Unicamp tem muita questão da mulher, muita questão mesmo de estudos sobre os discursos femininos, sobretudo em relação a isso. Tem até um grupo de pesquisa que se chama Mulheres em Discussão, coisa assim. Não me lembro de acordo muito bem, mas é mais ou menos nesse sentido. Quando eu pensei em estudar os discursos dessas mulheres que retornam à escola. E aí, ficava um tema muito amplo, pensando assim. E aí, eu comecei a delimitar e eu delimitei para as mulheres de Diatias, porque eu pensei, estou numa pandemia, na época, eu só não sei online e eu vou poder ficar aqui na minha cidade, vou continuar aqui e não vou viajar para Campinas. E a ideia. E eu enviei meu projeto e ele foi aprovado. Minha professora gostou muito, minha orientadora gostou muito. E aí, só que aí eu fui para Minas, porque minha esposa estava para Minas e aí eu fui para ele e foi com ele. E aí, minhas aulas continuaram presenciais. E aí, no final do ano passado, aí, aliás, as aulas continuaram, olha, agora que vai faltar ser presencial. aí eu vou coletar algum, eu tentei começar a coletar as pesquisas com os alunos da EJA aqui na cidade. E, enfim, mas eu sei porque eu conheço alguns professores de lá. Fui no Inácio, porque eu também conheço a diretora de lá, já estageei lá. Eu já dei aula também de inglês para uma delas. Então, eu já conheci algumas pessoas e acontece que eu fui unindo. Então, a minha pesquisa, ela traz o nome da minha cidade, ela traz a questão da educação de jovens e adultos, que era uma coisa que tinha experiência e tinha prática. Ela traz a análise do discurso. Só que aí, desde esse tempo todo estudando, eu já vi outras materialidades que podem dar objeto de estudo. eu fui recentemente com esse trabalho sobre as estátuas aqui da cidade, da cidade de Aldeias Altas, falando de Gonçalves Dias. Eu fui estudar e analisar as versões, o que está por trás de tudo aquilo. Então, assim, eu vi a minha cidade como um grande objeto de estudo. Então, se eu for doutorada, acho que eu vou estudar as estruturas aqui de Caxias, arquitetura daqui, numa perspectiva de análise do discurso. Porque dá para falar de tudo, né? Interessante. É verdade. E à medida que você vai se aprofundando na análise do discurso, você vai descobrindo, né, o quanto a cidade é rica em análise, né? Exato. É muito legal isso aí. Eu estou nessa, assim, sobre as estadas muito bem. Já estamos aí quase uma hora de conversa. Mas, assim, eu queria só lhe agradecer, assim, eu acho que foi, eu acho que a internet aí não colaborou tanto com a gente, mas eu acho que está, deu para a gente ter uma ideia, né? Eu queria só que você repossasse aí mais uma vez a sua, seu convite para as pessoas. E, assim, quando chegar, você pretende deixar em alguma livraria aqui na cidade? Como é que você pretende vender o livro? Você, pessoalmente mesmo, como é que você pretende? Bem, essa é uma coisa que eu observei. Eu deixei, eu deixei alguns livros aqui em algumas livrarias, livrarias. Eu não sei, a nossa, eu não sei se a nossa população, ela ainda lê pouco, eu acho que lê pouco, né? Lê pouco ainda. E eu acho que a gente precisa comprar mais dos caxienses. Eu mesmo preciso comprar mais dos leitores caxienses, dos escritores caxienses. Eu percebo isso, meu amigo Ibson, comprar do Ibson, comprar do... De quem publica livro, né? É legal isso aí, porque a gente acaba criando, movimentando algo que é nosso, né? Às vezes a gente se preocupa em comprar, em valorizar a gente lá, não sei de onde, sendo que os nossos escritores aqui, eles precisam ser visibilizados, né? O que eu percebo é isso. Eu acho que a gente precisa incentivar, né? Mostrar que eles existem. Eu pretendo fazer isso aqui pelo meu canal, eu acho que a gente precisa mostrar, porque se não mostrar, ninguém vai saber que a gente existe, entendeu? É uma questão lógica, né? É lógico isso. Mas a gente precisa ficar falando o tempo todo. Gente, tem o Escritor Tal, tem o Ezequiel, tem o Isaac, Renato Menezes, eu vou começar a falar com esse povo agora pelas redes sociais, mostrar, tem a Olívia, que acabou de publicar o livro. ... ... ... ... ... ... Exatamente. ... ... Eu estou vendo se eu vou deixar muito com algumas livrarias, porque existe toda essa questão que você falou para mim, e existe também o fator que o Brasil... Eu acho que não é nem um caixinho, eu acho que o brasileiro em si, existe todo um marketing, é muito pesado das outras editoras que pegam os livros de fora, e ela já... ... O marketing já vem pronto, então você... As pessoas vão comprar livro pelo hype, pelo hype que está lá nos Estados Unidos vendendo muito, e acaba que o escritor brasileiro ele não é tão reconhecido assim. E aí, eu vejo uma possibilidade muito grande de vendas mesmo, com o e-puto, né, dessa venda, porque tem... Até pelos números, cresceu bastante o meio de pessoas com assinatura na Amazon, com assinatura no... Nessas outras plataformas que tem para ter vídeos na roadmap, então assim, o e-puto, ele cresceu muito, e você... Com o celular, você consegue ler, e a gente está com o celular, então é uma das minhas... 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 Só que existe uma população, uma parcela aí, que também gosta do livro físico, e eu fiz o livro físico justamente aqui. E aí, assim, eu estou vendo que se eu vou deixar ou não com alguma livraria da cidade, vai depender muito como vai ter esse lançamento, como é que eu vou ver o movimento das pessoas com o livro, e o site da editora está aí, a editora, ela entrega para todo o Brasil, ela vai... O meu livro vai estar lá no site deles, tem alguns... Algumas pessoas que já pediram esse livro, e é isso. Então, eu só queria... Eu... Eu vou aqui... Antes de finalizar, eu, no meu caso específico, por exemplo, eu estou vendendo esse livro, né? Os Três Mortos. Mas eu... Eu vendi muito mais pessoalmente do que pelas livrarias. Você acredita? Acredito, porque, na verdade, a gente não é conhecido, então nosso livro vai ficar entre vários outros livros. Exatamente. naquela parte que eles mostram, que no expositor, nós vamos ficar escondidinhos. Então, é mais fácil as pessoas adquirirem no expositor do que na livraria. Mas, existe todo... É verdade. hoje a gente tem a possibilidade de colocar em alguns marketplaces, como a Vimarino, como a Amazon. A gente também tem a possibilidade de fazer uma lojinha na Shopee. E aí, na Shopee é bom, porque você pode enviar para todo o Brasil e o frete é grátis. Então, assim, tem algumas possibilidades. Tem algumas possibilidades que a gente pode ir driblando todas essas dificuldades aí, essas dificuldades que existem no mercado do interesse para ser conheciante. Maravilha. Só destacar, né? Porque o seu livro, ele vai ser publicado pela Hope, né? Sim. Foi uma gente muito, assim, uma presente de dar um acompanhamento do meu livro. Eles têm todo um trabalho de cuidado com a gente. Eles fazem esse papel de ter lá e ter pôr de fete. Então, eu acho que tem muitas coisas de marketing também. É uma história muito legal. Bacana. Pois é. Quero só lhe agradecer, viu? Eu que te agradeço. Fica à vontade para deixar aí as considerações finais aí. Obrigado. Eu que te agradeço pelo convite pela saída dessa entrevista com esse bate-papo, na verdade. Foi bem rico para mim ter te conhecido também como escritor. Boa tarde nos seus livros também para a partir de aula. Quero agradecer a todo mundo que teve um tempinho que passou aqui com a gente, assistindo, comentando algum ano. Não ia para a gente dar alguns comentários, mas agradecer a todo mundo e dizer que o meu livro vai estar disponível no dia do lançamento, dia 7. Esperamos que esteja aqui no dia 7. E, enfim, só agradecer. Obrigada. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Lani. Larissa Rocha, é isso? Isso. Larissa Rocha, obrigado. Obrigado. E assim, eu espero que seu livro realmente seja um sucesso, que você consiga, a partir dele, criar outras possibilidades aí, porque é isso, a vida é isso. Finaliza um projeto e já tem que pensar no outro. É verdade, é verdade. É verdade. Pois é, depois eu vou ver o livro também. Querida, Eu amo incentivar fungos também e compro muito livro do pessoal que são meus amigos escritores. Tem um todo aqui, então eu já vou comprar mais um aí. Legal. Legal. Caxias tem um cara muito bom, ele mora até em Imperatriz hoje, é o Edmilson Sanches, ele já publicou mais de 50 livros, tu acredita? Acho que eu já ouvi falar esse nome. Esse cara é muito bom, o Edmilson Sanches. Ele é um cara que conhece Caxias assim, de cabeça para baixo. Conhece tudo, incrível. A minha nova pretensão é lançar um livro ambientado aqui na cidade, mesmo falando como se puder aqui para ir na pesquisa. Pois valeu, minha querida, obrigado aí pela sua disponibilidade e a gente... quando chegar o livro eu estarei comprando o meu logo. Tchau, muito bom. Pois valeu, obrigado. Valeu. Valeu, obrigado.